Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma revitalização do meu cabelo quando eu não quero lavar, quando eu não quero molhar ele lá no chuveiro. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra recuperar os cachos, tá bom? Eu estou de afropulso, então o cabelo ficou bem marcado. Eu vou soltar agora pra mostrar pra vocês como que ele tá. Ele tá bem marcado, né? Cabelo crespo, fica marcado mesmo. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar recuperar os cachos tão... Eu vou fazer assim, eu vou amarrar meu cabelo, deixar só um pedaço aqui pra ele ir trabalhando por partes. Vou pegar uma liguinha assim, ó, um elastiquinho. Vou colocar... Eu vou usar esse creme aqui, multifuncional da sala online, tá? Pra fazer essa revitalização. Vou colocar também esse protetor térmico, tá? É da Nasca, que eu vou secar com o secador. E eu sempre faço protetor térmico, tá? Eu não mostro pra vocês, mas eu sempre uso. Então eu vou colocar um pouquinho assim na minha mão do protetor térmico. E vou colocar um pouquinho do multifuncional. Na minha mão. Misturo tudo. E aplico aqui. E vou fazendo isso no cabelo todo, por pedaços assim, mechas bem grossas. Vou pegar o borrifador com água. Aí depois eu tento desembaraçar, sim. Tento não. Vou desembaraçando. Pra deixar os cachinhos mais soltos, tá? Fica assim, tá vendo? Fica a outra parte. Não vou separando certinho, não. Vou pegando por pedaços. E vou fazendo isso. Mais um pouquinho do defunzante. Distuncional. Ó. E aplico aqui. Correio com mais um pouquinho de água. Tá super rapidinho. Porque o cabelo já tem creme, tá? Da sinalização que eu fiz. Ó. Tá vendo? Pegar mais outra parte. Algumas de vocês podem dizer, nossa, tá passando um monte de proteterno, não precisa de tanto. Realmente não precisa. Mas ele tá pra vencer. E aí eu tô tentando usar. É. Usar o produto pra poder jogar ele fora. Ele vai vencer essa semana. Aí eu tô usando ele. Mas, mesmo assim, eu não vou conseguir usar tudo. E eu vou acabar jogando fora. Porque eu tenho ele há muito tempo. E ele rende demais. E ele vai vencer. E aí eu vou fazendo assim no cabelo todo. Aí eu vou pausar o vídeo aqui, tá? E quando eu tiver aqui na frente eu falo. Eu cheguei aqui na frente. E eu não sei se vocês estão ouvindo algum barulho aí. Foros de praxe, né? Tipo, os vídeos. Que é o do trânsito aqui. Mas tem um barulho a mais que é o do ventilador, tá? Porque hoje tá muito quente. Estamos no outono, mas está muito quente em São Paulo. Tipo, hoje chegou a mais de 30 graus. E aí não dá. Eu fechei a janela, né? E a porta aqui pra diminuir o ruído lá da rua. Mas, né? Imagina. Calor lá fora e tudo fechado. Então aqui tá muito quente. Eu tive que ligar o ventilador. Não teve jeito. Se eu sentir que precisa de um pouquinho mais de creme, eu coloco. E aí você vai usando tantos de produtos que você achar necessário, tá? Eu sempre uso pelo que eu acho necessário. Eu não economizo muito produto. Pra ter o efeito que eu quero, eu não economizo. Aplico o suficiente. Não aplico em excesso. Aplico o suficiente. Sempre assim. Aplico o suficiente. Aplico o suficiente. Se inscreva no canal Você vai aplicando um pouquinho mais de creme onde você achar que precisa Então fica assim, agora eu vou, como eu faço sempre, saco de cabeça pra botar mais os cachos Aí fica assim, agora eu vou secar e eu vou usar o secador sempre que vocês já viram aí em vários vídeos, tá? E eu já volto Então meus amores, terminou de secar, então esse é o resultado, tá? Dessa revitalização que eu faço com esse creme multifuncional da Salon Line Vou mostrar ele de novo pra vocês E esse creme aqui, ele é legal, que dá pra fazer coache com ele Dá pra fazer pré-shampoo, dá pra fazer... pra usar como condicionador, tá? E creme de pentear e eu usei ele pra revitalizar hoje Eu li tudo isso aqui na frente Tá bom meus amores? O batom que eu tô usando pra quem quiser saber é o GT da Dylos, tá? Esse daqui, da Dylos Pro Batom líquido Tem vídeo aqui no canal já, tá? No nosso VEDA Dos meus batons líquidos preferidos E aqui no canal tô cheio de vídeo legal Porque estamos no VEDA No VEDA de Abril Então são 30 dias de vídeo E esse já é o nosso VEDA ONCE Entendeu? ONCE É isso aí meus amores Minhas divas, meus divos, né? Não esqueça dos meninos também Fiquem ligadinhos no canal Que é vídeo todo dia, todo, 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 todo dia no mês de Abril Até vocês descansarem de vinha Até vocês descansarem para, não aguento mais tanto vídeo Eu não consigo nem assistir todos os vídeos Mas você vai assistir, tá? Faço favor de assistir todos os vídeos do nosso VEDA Porque tá sendo bem difícil de fazer, tá? Tô muito sem tempo Mas eu tô trabalhando, correndo Só pra encher esse canal do vídeo pra vocês, tá bom meus amores? Se inscreve no canal, tá? Pra não perder um vídeo do nosso VEDA Me segue lá no meu Instagram Na Ana Silva, ouça a hashtag AmigasDaná E já explica no meu canal Vai lá no meu canal Clica na engrenagem, tá? Pra poder ativar as notificações Pra sempre que eu postar o vídeo Você receber notificação, tá bom? Fica com Deus Até amanhã, tá? Que estamos no VEDA Tchau Tchau Tchau